Olá pessoal, eu acabei de chegar no meu curso e como vocês sabem, minha mamis está cuidando da minha vovó que está doente. E por isso que eu vou fazer o meu almoço. Então vamos lá! Pessoal, como vocês sabem, eu não como carne, por isso eu vou fazer um almoço rápido, que é uma pasta ao molho de champinhão. Eu vou usar champinhão, manteiga, alho picadinho, macarrão e sal e pimenta do reino. Hoje aí, me esquecendo do queijo ralado. Vamos colocar agora um salzinho na água fervendo. E o sal não quer descer, vamos pegar uma colher. Vamos jogar o macarrão agora e dar uma mexida. Vamos cozinhar agora por 7 minutos. Enquanto o macarrão está cozinhando, vamos cortar o nosso champinhão para fazer nosso molho. Eu estou usando champinhões frescos, que é ideal para essa receita. Agora vamos lá! Agora vamos colocar essa manteiga na frigideira para fazer o molho. Gente, eu decidi colocar um pouquinho de azote de oliva. Vamos colocar a manteiga na frigideira para fazer o molho. Vamos colocar a manteiga na frigideira para fazer o molho. Acrescenta o champinhão. Acrescenta o sal e pimenta do reino. Meus amigos, como champinhão é um molho muito rápido e já está pronto aqui, agora a gente já vai colocar o molho, o creme de leite, quer dizer... Que cheirinho bom! Agora vamos colocar o macarrão na frigideira com o nosso molho. Vamos colocar um queijinho ralado por cima. E está pronto essa delícia! Pessoal, é sério, está uma delícia! Fazem caso que vocês não vão se arrepender. É uma receita super fácil, rápida de fazer e uma delícia! Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e tchau, tchau pessoal!